Caiu a liminar que impedia as companhias aéreas de cobrar por bagagens despachadas. E no aeroporto Salgado Filho, os usuários têm outro motivo para se preocupar. Obras vão desativar o equipamento que melhora a visibilidade em dias de nevoeiro. O ILS-2 é o equipamento que permite aterrissagens mesmo com neblina. Foi instalado para a Copa do Mundo depois de anos de espera e muitos voos cancelados. Agora, a casa de máquinas que abriga o equipamento vai passar por reformas e por isso ele vai ser desativado. Segundo a aeronáutica, as obras devem durar dois meses e a data de início foi marcada porque agora começa uma fase de estabilidade meteorológica, o que ajudaria a reduzir o risco de problemas nos pousos e decolagens. O professor da Faculdade de Ciências Aeronáuticas da PUC afirma que os meses de verão seriam mais adequados para fazer a obra. Segundo ele, a falta do equipamento não ameaça a segurança dos voos, mas pode causar vários transtornos. Abril, maio e junho, esse pré-inverno é tradicionalmente os meses de nevoeiro. Então, o que pode acontecer, não a segurança, mas as empresas vão ter prejuízo, o usuário vai ter prejuízo porque voos vão atrasar. Enfim, o prejuízo vai ser da comunidade e não da segurança. No ano passado, mesmo com o ILS-2, o aeroporto Salgado Filho teve que fechar por algumas horas, inclusive no mês de maio.